O motorista acabou perdendo o controle do carro e capotou. O acidente aconteceu na região sul. Socorristas do SEAT, o caminhão resgate e policiais rodoviários na zona sul de Londrina na noite de sábado. Em acidente que deixou uma pessoa ferida, Diego Alexandro Carvalho da Silva. Segundo testemunhas, o dono do Ford K estava exatamente nesta alça de acesso, saída aqui do conjunto Jamila Edequeche, em direção a Londrina. Quando perdeu o controle, capotando várias vezes e parando aqui na pista da PR-445. A vítima estava consciente, orientada, embora tivesse ali umas lesões importantes no couro cabeludo. E na mão ali, uma laceração bastante extensa, com fratura na mão. Chegou a ficar encarcerado, preso às ferragens? Não, negativo. Quando a nossa equipe chegou, no capotamento ele caiu fora do veículo. Provavelmente estava sem cinto no momento do acidente. Nada de grave, infelizmente, né?